Alô galera da TV Caras, pois é, tô aqui de volta, Mário Frias, tô super feliz, no momento eu tô fazendo o professor Renê, na Malhação Sonhos, tá um sucesso, quero mandar um beijo pra todo mundo que é fã da Malhação, já é minha quarta participação na novelinha e eu não canso, é muito prazer, é um orgulho incrível de fazer parte da história desse programa que conquistou tantos corações ao longo da vida, ao longo desses quase 25 anos de programa. E, como todo cara que gosta de natureza, eu não posso nunca deixar de aceitar o convite da revista Caras pra vir pra ilha de Caras. E aí nesse lugar paradisíaco, só tem gente bacana, atendimento de primeira, olha, a gente fez três refeições maravilhosas, café da manhã, almoço, jantar, cercado de gente bacana, é realmente um clima incrível. É, geralmente eu, nas manhãs eu vou dar um mergulho, curto jet ski ali também, que fica à disposição da gente, uma delícia dar umas voltas aqui pelas ilhas, namorar um pouquinho com a minha gata, mas hoje foi espetacular, a gente fez um pouquinho de wakeboard, que vai tá na revista, você pode conferir, e também fizemos aqui pra você da TV Caras, wakesurf. É muito crazy. No início a gente é rebocado pela lancha, e assim que você estabiliza na marola da lancha, você solta a corda, e incrivelmente você continua surfando. Existe um pouco de treino, foi um pouco difícil assim no início, mas assim que eu entendia ali o fluxo, né, o direcionamento da energia atrás da lancha, foi assim, inacreditável. Então, tô saindo da ilha de Caras mais uma vez, com esse sorriso colado na cara, não consigo parar de sorrir. Então é isso, mais uma vez parabéns pra revista Caras, uma revista comprometida com o bem, tá? Um beijo pra todos vocês, é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho